Mais um matadouro é fechado no interior do estado. Desta vez foi no município de Ribeirópolis. A prefeitura decretou a interdição temporária do local. A decisão foi tomada após a prefeitura de Ribeirópolis ser notificada mais uma vez pela ADEMA. O alto de infração estabelece multa de 30 mil reais. Em fiscalização, os técnicos do órgão constataram várias pendências que não foram solucionadas. Com a autuação, o prefeito Antônio Passos Sobrinho publicou no diário oficial o decreto determinando a suspensão temporária das atividades do matadouro até que o município consiga atender as solicitações da ADEMA e a licença ambiental de funcionamento. Ainda de acordo com o prefeito, já existe um convênio aprovado junto ao governo federal com o valor já empenhado para iniciar a reforma do matadouro. E essa tarde, o presidente da ADEMA, Gilvan Dias, informou que está agendada uma auditoria, uma audiência, melhor dizendo, com o prefeito de Ribeirópolis na próxima sexta-feira. Eles vão discutir medidas para a reabertura do matadouro. Obrigado. Obrigado.